Foto dos bastidores de The Flash revela um visual de Supergirl e Bruce Wayne. Ator Takumi Kitamura aparece como Yusuke Urameshi em foto dos bastidores do live action de Yu Yu Hakusho. E Chaves pode ganhar um remake pela Disney? Tudo isso e muito mais na exclamação diária de hoje. Olá, olá, eu sou o Wagner Jr. e sejam muito bem-vindos à exclamação diária de hoje. E pra começar bem ou bem mal, a HBO Max revelou o trailer para a terceira temporada da série Titãs, mostrando diversas cenas inéditas, inclusive o pé de cabra de Jason Todd. Entre algumas dessas cenas tivemos também a aparição do capuz vermelho. Segundo o co-líder, o ator Hiroyuki Sanada, de Mortal Kombat e Army of Dead, entrou para o elenco de John Wick 4. O site ainda reporta que o papel do ator será de Watanabe, personagem de muita importância para a trama do filme. John Wick Chapter 4 possui previsão de estreia para 27 de maio de 2022. Recentemente, o diretor de Shazam, Fur of the Gods, foi em sua conta do Instagram revelar o visual da família Shazam. A foto revela uma mudança do elenco, mostrando que agora a atriz que faz a versão infantil de Mary Brownfield também será a versão adulta com poderes do Shazam. Sequência de Shazam estreia em 2 de junho de 2023. Um dos melhores jogos da franquia Final Fantasy pode virar uma série animada infantil. Segundo o site Kid Screen, a Square Enix está trabalhando em uma série animada de Final Fantasy IX. A produção está em desenvolvimento pela Cyber Group Studios, porém maiores informações ainda não foram reveladas. E a terceira temporada de His Dark Materials começaram as gravações. A atriz Daphne Quinn, a Lyra, foi em sua conta do Instagram publicar uma foto ao lado do ator Amir Wilson, o Yu, para anunciar o início das gravações da terceira temporada, ainda sem uma previsão de estreia. Ainda falando sobre gravações de set, as gravações de Borderlands foram encerradas. E o site Game Informer revelou o visual do Claptrap no filme. O mascote será dublado por Jack Black. A adaptação cinematográfica da franquia de jogos Borderlands ainda não possui uma previsão de estreia. Já a conta oficial da Paramount no Instagram revelou o título oficial para o próximo filme de Transformers, intitulado como Transformers, o Despertar das Feras, uma referência para a série Beast Wars de 1990. O longa tem estreia prevista para 2022. E a produção para o filme The Flash, estrelado por Erza Miller, está a todo vapor. Com isso, várias fotos dos bastidores estão sendo vazadas na internet. As fotos mais recentes revelam o visual da Supergirl, interpretado por Sasha Kale e Michael Kilton como Bruce Wayne, O que chamou muita atenção dos fãs é que o visual da Supergirl está muito parecido com a versão Lara Lenin quente de Injustice. The Flash estreia nos cinemas 4 de novembro de 2022. Apesar da Netflix não revelar muitas informações sobre a série em live action de Yu Yu Hakusho, fotos dos bastidores vêm surgindo. Uma delas foi tirada bem de frente do ator Takumi Tamura, já com o visual de Yusuke Uramesh. Na foto está bem legal, o visual está muito parecido com o personagem, mas vale lembrar que o visual não é tudo. Não interessa pra você, palhaço. Live action de Yu Yu Hakusho ainda não possui uma data de estreia prevista no catálogo da Netflix. Por fim, o site argentino Clarim anunciou que a Disney irá produzir uma série remake, versão infantil, de Chaves. O site ainda reporta que a Disney fechou uma parceria com o grupo X-Spirito para a produção de uma nova série de Chaves, dessa vez protagonizada por criança, bem diferente da sua versão original. O remake, inclusive, já ganhou um título chamado de A Vila dos Chaves, e contará com duas temporadas para o serviço de streaming Disney+. Eu vou ficando por aqui. Para essas e mais notícias, não deixe de acessar o site da Alternativa Nerd. Um grande abraço pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!